Olá, sétimo ano! Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Lembrando que o nosso módulo que está sendo usado é o módulo 3 e nós estamos lá na página 30, tá? Porque nós vamos... Então nós vamos ver a transitividade verbal, ou seja, nós vamos analisar o verbo e se esse verbo ele pede complemento ou não, tá? Então vamos lá, ó. Então se a gente parar para analisar os verbos desse trecho, eu tenho Aqui a gente já pode trabalhar com esse sentido do verbo, tá? Por exemplo, quando eu falo que castiga, 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 o quê? Racha, racha, o quê? Logo, esses verbos eles pedem complemento E o que completa o sentido desses verbos é o chão, tá? Então o chão é o complemento desses verbos Agora, quando eu falo deixei, deixei, também precisa de um complemento, esse verbo não tem o seu sentido completo, tá? Então meu coração completa o sentido do verbo deixei. Agora o verbo partir, nascer, tem um sentido completo, Então ele não precisa de complemento, tá? Letra B. Quais dessas formas verbais precisam de um complemento para ter sentido completo? Assinale a alternativa correta. Então são os verbos, ó. Castiga, racha e deixei, tá? Como nós vimos. Castiga o quê? Racha o quê? Então eu tenho o chão, tá? Deixei meu coração. Então logo o verbo castiga, racha e deixei, precisam de complemento. A letra C vai perguntar justamente isso. Quais são os complementos dessas formas verbais? Castiga e racha, o complemento é o chão. E o complemento do verbo deixei é meu coração, tá? Lembrando mais uma vez, complemento é a palavrinha que completa o sentido do verbo, tá bom? Então, quais dessas formas verbais não precisam de um complemento para ter sentido completo? Assinale a alternativa correta. Então, a que não precisa de complemento é o partir e nascer, tá? A falta de complemento dessas formas verbais, desses verbos, prejudica o sentido da oração? Não, pois esses verbos, o partir e nascer, eles têm um sentido completo, apresentam um sentido completo, tá? Então eu já posso até destacar isso daqui, na página 20. Como você pode perceber, alguns verbos precisam de complemento para apresentar sentido completo e outros não. E esses verbos vão receber uma classificação de acordo com isso, tá? Por exemplo, os verbos que precisam de complemento, que não apresentam sentido completo, que necessitam de um complemento para que possam ser compreendidos, a gente chama de verbos transitivos, tá? Agora, já os verbos que têm um sentido completo, como a gente viu, nascer e partir, eles não precisam de complemento. Então eu chamo de verbos intransitivos, tá? Eu ainda tenho... Os verbos, na verdade, transitivos e intransitivos, são significativos, né? São de ação e constituem um núcleo do predicado, tá? Do predicado verbal. Leia a seguir a sinopse de um livro de Cordel. César, Obeide, não é nordestino, Obeide, né? Perdão. Mas mostra em seu trabalho desenvoltura na criação de versos de Cordel, para ninguém botar defeito. Sempre com grande senso de humor, o autor nos apresenta, em primeiro lugar, uma série de versos em que brinca com conhecidos provérbios, sem nunca perder o ritmo. A seguir, novas estrofes. Dessa vez, a partir de crendices populares, em que o medo de passar debaixo da escada ou de quebrar um espelho, pode transformar em poesia. Logo depois, o autor nos desafia com as suas adivinhas. Algumas mais complicadas, outras mais simples. Em que rima a pergunta para depois rimar a resposta. No final do livro, há mais um presente. A divertida história de uma velhota fofoqueira, recriada pelo autor da tradição oral. Aí pergunta se você conhece alguma obra desse autor. Em sua opinião, essa sinopse, ela cumpre a função de despertar nos leitores a vontade de ler o livro? Então, gente, a sinopse tem esse texto curto, que tem a intenção de chamar a atenção do leitor. Tanto para ele ler um livro ou assistir um filme, tá? Essas plataformas digitais, o que a gente lê antes de ver o filme, antes de assistir a série, são as sinopses, tá? São exemplos de sinopse. César Obeide não é nordestino, mas mostra em seu trabalho de desenvoltura na criação de versos de cordel para ninguém botar defeito. Então, veja que aqui eu tenho um verbo destacado. E eu já tenho aqui ao lado o complemento desse verbo, tá? Sempre com grande senso de humor, o autor nos apresenta, em primeiro lugar, uma série de versos em que brinca com o quê? Com conhecidos provérbios, tá? Então, a gente já tem aqui, ó, essas palavras que completam o sentido desse verbo, tá? Desses dois verbos. Então, vamos lá. Qual é o sujeito do verbo botar no trecho A? Ninguém, tá? Qual é o complemento desse verbo nesse trecho? Botar o quê? Defeito, tá? Qual é o sujeito da forma verbal brinca no trecho B? Brinca com o quê? Com conhecidos provérbios, tá? E na letra C, o sujeito dessa forma brinca é ele, é um sujeito oculto, tá? Ele quem? O autor César, ok? Agora, assinale a alternativa correta quanto a esses verbos e seus complementos. O complemento do verbo botar não é introduzido por preposição, tá? Enquanto o complemento da forma verbal brinca, é introduzido pela preposição com. E isso vai ter uma classificação. Quando o verbo não precisar de preposição, ele vai ser chamado de transitivo direto, tá? Quando esse verbo transitivo precisar de um complemento com preposição, aí eu chamo de transitivo indireto. Vamos ver isso aqui na prática, tá? Leia a manchete abaixo. Prefeitura entrega material escolar e uniforme aos alunos da rede municipal de ensino. A forma verbal entrega que está destacada aqui tem quantos complementos nessa frase? Então, vamos lá, ó. Entrega o quê, ó? Material escolar e uniforme, tá? A quem? Aos alunos da rede municipal. Tá bom? Então, ele tem dois complementos. Qual desses complementos é introduzido por preposição? É esse aqui, ó. É a preposição A, tá? Mais o artigo OIS. Então, o complemento é aos alunos da rede municipal de ensino, tá bom? Algumas vezes o verbo possui mais de um complemento, como é o caso desse verbo entregar. Entregou o quê a quem, tá? Esse verbo é chamado de transitivo direto e indireto. Ou ainda eu posso chamá-lo apenas de bitransitivo, tá bom? Agora, eu posso classificar um verbo de transitivo direto ou transitivo direto e indireto dependendo da frase que ele está inserido. Como é o exemplo aqui, ó. Eu respondi. Respondi o quê? Às questões. Transitivo, apenas transitivo e indireto. Agora, aqui nesse outro contexto, ela respondeu o quê? Ao público. Perdão, ela respondeu o quê, ó? Todas as perguntas ao público. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, tá bom? Então, dessa forma, eu vou deixar como sugestão da atividade a página 23, tá bom? Agradeço pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.